Pega 4K e joga na mala Eu sei que eu sou foda, meto mesmo a mala Não aguento, então pega suas coisas e rala Sua bunda é muito grande, deixa em mim a marca Joga o diamante no roller Quem quer batalha boa, grito o quê? Sengue! Silêncio é poeta! As vezes eu tento entender o porquê algumas coisas tem que acontecer Na verdade eu faço tudo isso realizar Porque eu não queria saber o motivo que você deve morrer Mas se você escolheu se suicidar foi colocar o nome na folhinha e ter que me enfrentar Porque bala ser tal que afeta você, ela é letal Na verdade eu errei na minha dicção Mas é como se fosse um tiro que não vai desviar Eu jogo essa bala com curva como se fosse um revólver na minha mão Se ela acertar sua cabeça é porque seu nome tava na lista do meu caderno E quem escolheu foi eu, Ramelão Porra Chama Aí Só que cê é ruim aqui nesse improvisado Eu faço rima, mano, mostra que cê não manda aqui no versado É desse jeito mesmo que cê paga papo A bola vai fazer curva pra combinar com seu papo Porque é que meu mano é só papo reto Eu sei que, mano, cê não manda nesse dialeto Mano, cê sabe que hoje o verso é mais concreto Mas hoje eu faço rima, mano, e é claro que eu te afeto Esse é um mineiro na moral, na disciplina Que grita muito, mano, pra quem tem pouca rima Vem qual que é o momento, abaixa o nível do seu tom de voz e aumenta o nível dos seus argumentos É isso, rapaziada Barulhos pra quem gostou desse round Barulhos pra quem gostou das rimas do mineiro faz muito barulho Barulhos pra quem gostou das rimas do Henrique Tudo que vai Volta É isso Batalha dos estudantes, embate na cena Tudo que vai, volta Menos a morena Batalha dos estudantes, embate na cena Tudo que vai, volta Menos a morena Só que cê não manda bem aqui nessa trique Se for falar de curva de bala, cê vai ter que desviar igual Matrix Só que cê não entende, né mano? Que eu faço a rima pra tu Se é Matrix eu não vi, eu não sobe nem com pílula azul Cê entende, né mano? É desse jeito mesmo, na frente cê tá tremendo Esse é um mineiro no improvisado Lembrar do queijo, mano, e daqui cê vai sair ralado Eu faço a rima aqui, mano, no conjunto Vai sair queijo ralado, mas daqui cê sai presunto Entende, mano? Só que aí, eu faço rima, mano, eu anuncio É tipo presunto, queijo, mas eu te mato a sangue frio Essa é a história do anão que te chamava Mata ele Mata ele Essa é a história do anão que te chamava Anão deixava, anão deixava Essa é a história do anão que te chamava Anão deixava, anão deixava Mata ele Cê falou de presunto, mas não escutou o ADL quando no meu fone tocou Hoje a festa é no chiqueiro que comece o pulo a porco Se eu atirar no seu pé, você vira toicinho, moro? Cê tá todo perdido, falando de queijo ralado que cê vai me ralar Na verdade me divide em diversas fatias Que eu vou alimentar cada um deles que precisar Porque isso é um alimento na alma que vira um intelecto Meu papo não faz curva, se for igual a bola eu chuto reto Igual o Roberto Carlos, não fica nenhuma barreira na minha frente Afinal cê gostou do meu papo reto? Cê não tá gostando? Então cê vai ter que aturar Porque no final a taça da copa do mundo sou eu que vou levantar É isso rapaziada Por ordem de rimas, quem gostou da rima do Henrique faz muito barulho Quem gostou das rimas do mineiro faz muito barulho Quem gostou da sua palavra? Fizinho Fizinho Fizinho